Vou apresentar rapidamente o que é esse conjunto de cordas. Esse conjunto faz parte de um projeto de arte e cultura do nosso campus aqui. E nós trabalhamos um repertório basicamente de música brasileira. Nós priorizamos essa vertente. Então o que vocês vão ouvir hoje são músicas brasileiras e algumas regionais, inclusive. Eu vou, à medida que a gente for tocando, eu vou apresentando um pouquinho cada música. A primeira que vocês vão ouvir se chama Brasileirinha e ela é do Adamo Prince. Adamo Prince é um compositor, instrumentista e autor, é um pedagogo da música, autor de vários livros ligados à música. Inclusive os livros dele são referências em vários cursos de música, Brasil afora. E o Adamo esteve aqui no Rio, no ano passado, participando de uma Masterclass conosco aqui. Na verdade ofereceu uma Masterclass pra gente. Nossa primeira música, isso chama Brasileirinha, é do Adamo Prince. 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 Abertura 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 Peronense, faleceu recentemente em setembro desse ano, e nós temos um momento especial na nossa apresentação, que nós costumamos tocar transcrições do próprio Ligiela. Essas transcrições elas nasceram a partir do pedido meu, do compositor, essas músicas são originais, algumas para piano e canto, outras para piano e flauta, numa conversa com o Ligiela, perguntei a ele se ele já havia escrito alguma coisa para o violão, e ele disse que não, mas ele gostava muito do instrumento, então eu sugeri que ele fizesse umas transcrições da obra dele, ele nos brindou com cinco transcrições, então vocês vão ouvir na sequência, cantiga, depois lá de pedras negras e depois consolo, todas do José Carlos de Gera. Música 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 Obrigado. A gente sabe que as pessoas não procuram aquelas pessoas que estão fora da mídia. E nós vamos apresentar para vocês agora um compositor que nasceu em Vassouras, mas radicalmente nasceu há muitos anos, chamado Carlinhos Moreira. Carlinhos Moreira também esteve aqui no campus do Arões, e nós tivemos a oportunidade de mostrar a nossa interpretação dessa música, chamada Mantra Caivira, para o próprio compositor. Essa é uma proposta também do nosso projeto. Tentar aproximar os compositores ainda vivos, e alguns próximos da gente, para que eles possam ouvir o nosso trabalho e saber qual é a nossa interpretação para a obra deles. Então, essa agora é a Carlinhos Moreira, Mantra Caivira. Ah, e só, se eu esqueça, talvez no início algumas pessoas já terem se perguntado assim, por que não é conjunto de violões, não é conjunto de quartas de gatos? Porque eu vou usar agora nessa música, a viola brasileira, também conhecida como viola caipira, que é uma viola, um instrumento com dez cordas, são cinco pares de cordas, aonde há uma sensibilidade bem característica na música caipira, na música regional. Essa viola não estava no arranjo original, nós acrescentamos no arranjo, o Carlinhos Moreira aprovou, achou bem interessante, e assim a gente vai fazer a nossa versão, inclusive o contrabaixo também, não é um instrumento que estava no arranjo original. Então, por isso a gente chama de cordas de gatos, porque temos a viola, o violão e o contrabaixo, e o projeto é aberto para outros instrumentos de cordas de gatos. Futuramente, a gente vai colocar uma música com um cavaquinho, depois, quem sabe, o boleireiro, enfim, outros instrumentos de cordas de gatos podem agregar o nosso trabalho aqui. Então, com vocês agora, vamos para a caipira do Carlinhos Moreira. Carlinhos Moreira Carlinhos Moreira Carlinhos Moreira Carlinhos Moreira E aí 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 Bom, certamente a próxima peça é bastante conhecida. Eu não vou anunciar. Espero que vocês reconheçam que música é essa. Vou falar um pouquinho sobre a análise. Esse arranjo foi feito pelo Paulo César Botelho, que é mestrando na UFRJ. O Paulo César escreveu esse arranjo especialmente para o grupo Violões da UFRJ, que serve como referência para a nossa formação aqui. Na verdade, os violões da UFRJ eram realmente um grupo só formado por violões, não havia nem bateria, do qual eu participei durante 7 anos enquanto estive na UFRJ. Então, esse projeto aqui, na verdade, é uma réplica, digamos assim, do que foi feito lá no UFRJ. Esse arranjo, eu me recordo, que o Paulo César Botelho fez especialmente para aquele grupo. Nós tocamos ele algumas vezes e também mudamos alguma coisa no arranjo original. Então, no arranjo original, ele é feito para quatro violões. Aqui nós temos a viola, o contrabaixo e a bateria, que foram acrescidos. E o Paulo César Botelho escutou uma gravação nossa, eu mandei um áudio para ele. Ele aprovou o nosso rearranjo da peça. E espero que o ano que vem ele possa estar aqui. Ele disse que pretende que o ano que vem vir aqui estudar a gente ao vivo. Então, como eu disse, eu não vou anunciar e espero que vocês reconheçam. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O André recebeu esse arranjo com o trabalho que desenvolveu o Desenvolvimento Nacional da Barra. Ele trouxe aqui um dia e mostrou. Eu fiz uma cópia e fui pro grupo. Falei, gente, vamos tomar uma arranjo de espernal. Então, aí, depois o André fechou, pegou uma ponta baixa, fez mais três arranjos. Então, o André fez mais três arranjos que nós vamos trabalhar no nosso modo. Tá, e essa é o senhor. Agora é de trânsito do Pedro de Guilherme. Por favor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL